Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e seguinte, galera, vamos fazer um trato aqui, ó, um trato, um trato. Se vocês baterem 15 mil likes nesse vídeo aqui, eu faço o mais rápido possível a série que vocês tanto querem do Saruto. Mas, mano, o mais rápido possível mesmo, sabe? O mais rápido mesmo. Mas tem que bater 15 mil likes, galera. Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e mandar pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que gosta de Boruto, beleza? Então, arrebenta o botão de gostei e se inscreve no canal, velho, se inscreve, mano. Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Você viu que, por causa da gente, aconteceu todas as guerras, né? Sim. E já que essa sala aqui, ela é uma linha temporal e as pessoas podem vir aqui, o que você acha da gente conseguir ir até elas também? Mas como a gente vai fazer isso? Calma, se é uma sala de linha temporal e ela é ligada por chakra, se eu sou ligado nesse menino, quer dizer que eu posso chegar até ele, sabe? E se eu imaginar muito que eu tô indo até ele e a gente conseguir. Será que a gente consegue fazer isso? Deixa eu tentar, já que agora eu tenho o chakra que ele me deu, vamos ver, vem aqui do meu lado. Tá, peraí, vai. Não foi ainda, calma, deixa eu imaginar mais ele. Deixa eu ver, ele é igualzinho ao nosso pai mesmo. Então quer dizer que a gente tem que imaginar muito ele, Gui, o que vai? Você também. Eu tô imaginando o filho do meu, do Killer Bee, tá? Filho do Killer Bee? É. Você tem a imagem dele na sua cabeça? Tenho. Tem mesmo? Tenho. Ai, meu Deus do céu, mas tá, vamos lá então. Tá, não é assim, alguma coisa a gente tem que ver. Como que a gente sai daqui pra mó linha temporal, Gui, o que? Ai, tu não sentia um vento? Um vento? É. Calma. Se essa sala aqui, ela é inteira ligada assim, se a gente sair dela, Gui, o que? Pode ser que a gente passe pra linha temporal. Peraí, quer dizer que talvez a gente já esteja no futuro. Será? Meu Deus. É muito confuso. É muito confuso. Talvez esse lugar aqui é um lugar onde o tempo não passa nem volta, entendeu? Então é por isso que os Jinchuriks aqui também, tipo, controlam as suas bestas, né? Uhum. Por isso que mesmo se dividindo, vira várias metades, entendeu? Com consciência. Vamos tentar então ir pra lá? Vamos. Três. Dois. Um e... Deu certo isso, Gui, o que? Que lugar é esse? Era água realmente, Gui, o que? Algo que a gente consegue sair e ir pra outras linhas temporais. Meu Deus, é como se fosse um portal, então. Por isso que interliga aquele lugar. A gente não pode deixar essa água secar aqui. É, então. Relaxa, acho que só nós conseguimos ver ela por enquanto. Será? Mas, meu Deus, Gui, o que? Morra. Mas ela é gigante, olha o tamanho dela. Não era assim. Sim, não era assim. Quando eu destruí ela, ela era completamente pequena. Será que foi reformada? Eu acho que a gente tá num futuro, Gui, o que? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ninguém pode ver a gente, Gui. Calma, ninguém pode ver a gente mesmo. Chega a ser assustador, não chega? Chega a ser muito assustador. Ai, meu Deus, calma. Cuidado. Tá, deixa eu sentir, ver se eu consigo sentir esse Sarut, onde ele pode estar. A gente tem que tomar conta dele. Pera aí, que eu tava só, só, só já ativando meus poderes, já. Ai, calma. Eu tô sentindo que ele tá por aqui, Gui. Meu Deus, o Sarut tá por aqui? Sim, eu tô sentindo que é por aqui a casada dele. Meu Deus, meu Deus, cadê ele? Cadê? Meu Deus, calma, calma. Eu tô sentindo que ele tá aqui nessa casa. Ah, meu Deus. Por que ele tá nessa casa? Bem-vindo, a porta tá aberta. Cuidado, Gui. Meu Deus. Gui, cuidado, cuidado. Que que é aquelas coisas? Ai, meu Deus. Cuidado, cuidado. Meu Deus, ele... Sai daqui por aqui. Eles conseguem ver a gente? Eu não sei. Meu Deus. Então... Meu Deus, o que você tá fazendo com ele, Gui? Meu Deus. É o meu novo poder. Meu Deus. O raio dos 10 hits. Vai, vai, vai. Meu Deus, boa. Boa, Gui. Boa, boa, boa. Ai, morre. Você não vai me matar. Isso aqui, sabe o que é esse poder aqui? O quê? É como se eu tivesse 10, 10 ataques nele. Sério? Sim. Vai, Gui, cadê ele? Mas esse bicho é muito forte. Ele é forte mesmo. Por que que eles tão fazendo aqui na casa dele? Imagina se tivesse vários desses. Mas tem vários ali dentro. O quê? Tem vários ali dentro. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Eles tão vindo atrás de mim. Cuidado. Cuidado, Gui. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, tá na hora de... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou ter que usar o poder dele, Gui, calma. Ativei a força do Saruto. Me ajuda, me ajuda. Estou indo, estou indo, estou indo. Um já foi. Eles são muito fortes. Eu não sei por que eu vejo eles familiarmente. Como assim? Eu vejo alguma coisa familiar neles. Agora tá derrotando eles com um hit. Olha lá, com um golpe. Com um golpe. Meu Deus, como é que tu tá fazendo isso? Eu ativei os poderes do Saruto. Meu Deus do céu. Então esse Saruto aí deve ser muito poderoso. Olha isso, olha isso. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Como, 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 como. Vocês não vão derrotar a gente. Eu nem sei como eles estão conseguindo ver a gente aqui, Gilk. O nosso chakra nem é ligado. Será que eles... Ai, eu acho que eu já sei o que eles são. O que que eles são? Eles são tipo... Ai, eu não sei te explicar. Mas parece que eles são meio que capazes de alguém. Verdade. Ah, morra. Será que acabou? Deixa eu ver se lá dentro ainda tem. Meu Deus, tem mais lá dentro ainda. Meu Deus, tem mais aqui dentro. O que eles estão fazendo aqui dentro? Vai, vai, eu sou todo o seu poder, Kurama. Ah, vocês não vão fazer nada aqui. Ah, Kurama. Ah, ah, ah. Estou me derrotando, Kurama. Não, Gilk. Não, Gilk, não, Gilk, não, Gilk, não, Gilk, não, Gilk, não, Gilk, não, Gilk. Saiam de perto do Gilk. Pronto. Tem mais. Tem mais um. Cadê ele? Aqui. Calma, 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 calma. Bate, bate nele, bate nele. Sai de perto da gente. Pronto. Meu Deus. É muito poder. Ai, eu amo o Doshi. Isso. Ai, eu amo o Doshi, Doshi, minha vida. Que voz é essa? Meu Deus, esse aqui é a casa do... Gilk, olha aqui. Gilk. O quê? É aquele menininho. Ele tá dormindo. Ele? Ele tá dormindo, Gilk. Ai, meu Deus, o que ele tá fazendo? Ele tá dormindo no meio de um monte de bichos desse jeito. Será que aqueles bichos não queriam matar ele, não? Fez sim. Meu Deus, a gente chegou a tempo de salvar ele, Gilk. Cadê as pessoas desse lugar aqui pra salvar ele? É uma criança. Ai, não sei, mas parece que não tem ninguém aqui. Meu Deus, se a gente não tivesse aqui, ele teria morrido, eu acho. Gilk, olha aqui. Hã? Lembra que ele falou que eu ia ser dividido em quatro gerações? Sim. Olha essas duas pessoas aqui. Hã? Eles são bem parecidos com ele. São mesmo. E esse daqui parece aquele Naruto. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tá, então é nessas pessoas que eu vou ser selado. Sim. Ah, isso tá ficando muito confuso, mas tá. Ainda bem que a gente conseguiu salvar ele, Gilk. Ai, meu Deus do céu. Pensei que a gente não ia conseguir. Ai, eu amo doce. Ai, eu queria um chocolate. Ah, o que essa criança tá falando? Ah, por que ele é assim? Como assim? Ele era mais sério quando a gente vive agora, não era? É, então. Mas ele parecia mais velho também lá. Ai, eu queria muito um candy. Ai, meu Deus do céu. Tá, deixa ele ler. O importante é que a gente salva ele, Gilk. Vamos voltar para a nossa linha temporal. Isso é assustador, não é? É muito assustador. Vamos voltar logo. Vamos voltar, vamos, vamos, vamos. Ninguém pode ter visto a gente além desses caras que a gente derrotou, Gilk. Imagina se alguém entra naquele lugar lá. Imagina se a gente não chega aqui a tempo. Vem, 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 vem. Peraí. Será que mesmo eles não conseguiram ver, será que eles conseguem entrar lá? Como assim? Se tiver aberto o portal ali. Ai, eu espero que não, Gilk. Vamos voltar logo. Vamos, 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 vamos. Voltamos. Gilk, você tem o som que a gente acabou de fazer? Sim. A gente acabou de ir lá e salvar a pessoa que vai salvar o mundo. Meu Deus, isso é muito, muito bugante. Mas Gilk, a gente fez uma boa ação porque ele é uma criança ainda. Vai saber se ele consegue fazer alguma coisa já. E aquelas coisas eram muito poderosas. Peraí, é impressão minha ou a gente acabou de salvar o Saruto que, se não fosse a gente, ele não viria no futuro aqui falar com a gente pra salvar ele? Então a gente salvou ele. Ai, meu Deus, Gilk. A gente não precisa pensar muito agora. O importante é que a gente salvou ele, né? É, isso é verdade. Ai, a Masatabi ainda tá ali. Sabe o que a gente pode aproveitar e fazer? O quê? Salvar as outras bestas enquanto, mesmo ele estando aqui, está salvo com a gente, entendeu? Isso é verdade, né? Qual será a próxima besta? Será o Son Goku? Son Goku... Podia ser também, né? Tá, tudo bem. Agora que eu tô bastante forte com os poderes desse garoto, a gente consegue salvar muito fácil eles, então. Sim. E lembra que ele falou, né? A gente tem que continuar salvando nossos irmãos como a gente tá fazendo. Ai, é verdade. Talvez esteja um objetivo final isso tudo. Isso é verdade, então vamos, você tá preparado? Estou preparado. E a gente não pode usar essa linha temporária com qualquer coisa, sabe, né? Aham. A gente não pode mexer na linha do tempo. Então vamos salvar o Son Goku agora que é o nosso objetivo, vai. Vai. E você fica aí cuidando da Masatabi, o Macau. Mas eu sou forte, eu sou muito forte, eu vou junto. Não, cuida da Masatabi. Ah, vai. Vamos logo salvar o Son Goku, vai. Vamos lá. 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 Obrigado.